Música Hoje nós estamos no lançamento do Parque Musical da Escola Municipal Coelho Neto e o concerto de Natal para coroar esse momento, esse momento feliz, esse momento de lançamento de um possível projeto de estabelecimento de outros parques musicais por toda a rede municipal de educação. E essa escola aqui já tem uma história de ter sido a primeira escola que recebeu a Moana e a sua ideia de OSJC. Nós não deixamos de empreender todos os esforços para que esse parque estivesse aqui e que pudesse oportunizar esse momento mágico, maravilhoso, de contato com a música e o que há de mais genuíno nela. Música Eu toco o varoncelo aqui, vai fazer um ano. Eu achei desse Parque Musical uma boa para influenciar os alunos a tocarem mais. Música Estudei aqui dos meus 13 aos meus 17 anos, nesse espaço onde tem o parque, inclusive, é onde eu passei a maior parte da minha adolescência, então aqui aprendi a recitar poesia, aqui eu passei a decorar parte dos textos para as minhas apresentações de teatro. Ah, eu acho que é muito legal, porque eu acho que incentiva as crianças a tocarem música, a se envolverem mais com esse negócio de orquestra, com percussão, e eu acho muito legal. Sim, é uma oportunidade que quase ninguém teve. Música Ela tem um contato com a música, com a arte, de uma forma muito natural, sem ser dentro de um espaço da escola, mas não é nada obrigatório, é dentro do prazer. Um, dois, três! Música 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 Música